o pessoal como se coloca uma porta aqui eu precisei desmontar ela da fechadura para tirar ela vem aqui encaixa aqui também encaixa você vem aqui acerta aqui primeiro coloca do meio fica mais fácil essa daqui tem esse anelzinho aqui vem aqui aqui já vem aqui e coloca o anelzinho aqui pegar aqui com o alicate para dar uma batidinha vem aqui acerta aqui direitinho coloca o outro anelzinho aqui é Esse aqui tá meio duro Deixa eu colocar isso de baixo aqui que ele ajuda Esse aqui é um pouco mais rápido Pronto, esse daqui pra cá Olha, esse aqui já foi Agora deixa eu colocar o de cima O senhor vem aqui Vem aqui Vem aqui Coloco outro aqui E aqui Coloco outro Coloco outro aqui Olha, eu tô aqui Coloco outro aqui Aqui faltou esse daqui E aí vem aqui Pronto Coisinha simples, pessoal Bateu aqui Deixa eu acertar isso aqui Prontinho, pessoal A porta já tá fechando e abrindo Prontinho, prontinho Prontinho E aí E aí E aí